Traz pra gente, por favor, aí, começa a sua passada nos retratos dessas movimentações políticas do nosso país. Já que o assunto aqui é partido, vamos falar então um pouco do raio-x dos partidos. Quem ganha nessa eleição, a gente tem o ranking dos partidos que tiveram o melhor desempenho, podemos até colocar na tela, pedir licença aqui, pra Basília e pro Théo, pra gente mostrar. Primeiro, cidades conquistadas. Elisa, em número absoluto de cidades, é bom lembrar que a gente tem 50 no segundo turno. Mas, mais de 5 mil já tiveram seus prefeitos eleitos no primeiro turno. Quem aparece na frente? Clarissa Falava. PSD, partido de Gilberto Kassab, com 869 prefeituras. Um dos partidos mais antigos do Brasil, o MDB, também do Centrão, vem logo depois, com 833 cidades conquistadas neste primeiro turno. Progressistas, antigo PP, 743 cidades também neste primeiro turno, é o terceiro local. Centrão dominando, hein? Pois é, exatamente. Olha só a União Brasil aqui, com 571 prefeituras. Daqui pra lá é tudo Centrão. PSD, MDB, Progressistas, União Brasil. O Kassab não gosta muito que fale que o PSD é Centrão, mas é. É, não gosta. É, efetivamente é. E aí você tem União Brasil com 571 cidades, algumas delas bastante importantes, como é o caso, por exemplo, de Salvador. PL, de Jair Bolsonaro, 496 cidades, também uma força importante do partido de direita. Republicanos, mais um partido do Centrão aqui, 426 cidades conquistadas. E o único partido de esquerda que aparece no top 7 é o PSB de bola. 301 prefeituras, entre elas Recife de João Campos, também uma conquista expressiva. Trocando os números, vamos para a população governada, habitantes, para cada um desses partidos, para a gente poder dar uma olhada. Na frente ainda é o PSD com 28 milhões e meio de pessoas sob território dos prefeitos de seu partido. O PSD vem em segundo lugar, com 21 milhões e 700 mil pessoas. Aí o MDB com 19 milhões e 700 mil pessoas. O União Brasil com 18 milhões e 600 mil. Progressistas com 17 milhões. Republicanos com 11 milhões e 800 mil. Daqui para lá é tudo Centrão, com exceção do PL, que é o partido de Jair Bolsonaro, que está mais posicionado à direita. E por último, mais uma vez, o PSB com 8 milhões e 800 mil pessoas. Qual o recado que a gente tira das urnas aqui, Elisa? O recado de perpetuação dos atuais prefeitos em muitas dessas cidades, incluindo 10 capitais brasileiras. Um recado de que o Centrão conseguiu, por meio das suas chapas diversas e variadas, avançar bastante. Um dos locais onde o PSD teve bastante vantagem foi o estado de São Paulo, onde o vice-governador do partido compôs a chapa de Ricardo Nunes e está junto ali com o Tarcísio de Freitas. E conseguiu fazer várias prefeituras pelo estado de São Paulo. Mas nada surpreende nesse cenário. O que a gente pode marcar é aqueles partidos que polarizaram as eleições presidenciais dos últimos tempos, PT e PSDB, estão fora dessa lista. E aí